Bye bye, você que me deixou Bye bye, encontrei outro amor Bye bye Forró, origem moral Eu não vou mais ligar, já não penso em você Eu cansei de esperar, não quis se envolver Me perdi por amor, busquei outra paixão E o destino te levou ao desamor, decepção Bye bye, não liga pra mim Bye bye, é melhor assim Bye bye, você que me deixou Bye bye, encontrei outro amor Bye bye Eu não vou mais ligar, já não penso em você Eu cansei de esperar, não quis se envolver Me perdi por amor, busquei outra paixão E o destino te levou ao desamor, decepção Bye bye, não liga pra mim Bye bye, é melhor assim Bye bye, você que me deixou Bye 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 bye, encontrei outro amor Bye bye, não liga pra mim Bye bye, é melhor assim Bye bye, você que me deixou Bye bye, encontrei outro amor Bye bye, eu não liga pra mim Bye bye, eu não liga pra mim Amor como está difícil viver sem você Não dá pra deletar no coração e esquecer Tudo que vivemos Se tudo pra você foi nada, pra mim foi tudo Até hoje pelo seu amor me mudo Eu amo você Vem, vem me ver É noite, é madrugada e eu aqui sem sono Esse abandono a culpa é sua É triste amor andar aqui sozinho Na rua deserta só eu e a lua Pegue suas coisas e volte pra casa Volte pra sua verdadeira paixão Estou sozinho amor Estou perdido É noite, é madrugada e eu aqui sem sono Esse abandono a culpa é sua É triste amor andar aqui sozinho Na rua deserta só eu e a lua Pegue suas coisas e volte pra casa Volte pra sua verdadeira paixão Estou sozinho amor Estou perdido Estou sem chão E pra cantar com a gente Nossos parceiros Forrozeiros do luar Música 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 Valeu prozeiros do luar Estamos juntos Música Forró Origem Moral Olha mais um apaixonado do forró Origem Moral aí ó Agora é cantar ouviu a senhora Música Meu coração bateu forte por um novo amor Quando ela está longe machuca a saudade Eu vou ser feliz com ela eu sei Um presente de Deus eu ganhei Hoje mora no meu peito a felicidade A cidade está dormindo e eu aqui no quarto Estou pensando nela Já não sei viver sozinho Gostei do jeitinho dela Mas ela mora tão longe Eu aqui sonhando em me casar com ela E vou triste que vontade De ficar juntinho dela A cidade está dormindo e eu aqui no quarto Estou pensando nela Já não sei viver sozinho Gostei do jeitinho dela Mas ela mora tão longe Eu aqui sonhando em me casar com ela Vivo triste que vontade De ficar juntinho dela Se for pra viver sozinho Molde amor por ela Música Meu coração bateu forte por um novo amor Quando ela está longe machuca a saudade Eu vou ser feliz com ela eu sei Um presente de Deus eu ganhei Hoje mora no meu peito a felicidade A cidade está dormindo e eu aqui no quarto Estou pensando nela Já não sei viver sozinho Gostei do jeitinho dela Mas ela mora tão longe Eu aqui sonhando em me casar com ela Vivo triste que vontade Vivo triste que vontade De ficar juntinho dela A cidade está dormindo e eu aqui no quarto Estou pensando nela Já não sei viver sozinho Gostei do jeitinho dela Gostei do jeitinho dela Gostei do jeitinho dela Mas ela mora tão longe Eu aqui sonhando em me casar com ela Vivo triste que vontade De ficar juntinho dela Se for pra viver sozinho Molde amor por ela Música Quando o sol se pôr Eu vou lembrar você Eu vou lembrar você Eu vou lembrar você Eu sei Quando amanhecer Eu vou lembrar você Eu vou lembrar você Não te esqueço de nós dois Música E toda vez que o sol se pôr Eu sempre vou lembrar você Te levarei comigo Nos meus pensamentos E no meu coração Música Música Hoje eu parei Pensei no que fazer Não sei se ligo pra você Não sei se vai me atender Pensei voltar pra aquele Pra beber Mas sei que não vai resolver Eu não vou esquecer você A ficha caiu Eu te perdi Vou gritar Vou gritar mais uma vez Quem sabe você vai me ouvir Quando o sol se pôr Quando o sol se pôr Eu vou lembrar você Eu vou lembrar você Eu sei Quando o amanhecer Eu vou lembrar você Eu vou lembrar você Eu vou lembrar você Não te esqueço de nós Quando o sol se pôr Eu vou lembrar você Eu vou lembrar você Eu sei Quando o amanhecer Eu vou lembrar você Eu vou lembrar você, nunca esqueço de nós dois E essa pra se apaixonar! Hoje eu parei, pensei no que fazer, não sei se ligo pra você Não sei se vai me atender, pensei voltar pra aquele pra beber Mas sei que não vai resolver, eu não vou esquecer você A ficha caiu, eu te perdi Vou gritar mais uma vez, quem sabe você vai me ouvir Quando o sol se pôr, eu vou lembrar você Eu vou lembrar você, eu sei Quando o amanhecer, eu vou lembrar você Eu vou lembrar você, nunca esqueço de nós Quando o sol se pôr, eu vou lembrar você Eu vou lembrar você, eu sei Quando o amanhecer, eu vou lembrar você Eu vou lembrar você, nunca esqueço de nós dois Boho! Eu vou lembrar você, nunca esqueço de nós 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 Solitário, sozinho, pensando Já não sei o que fazer A saudade vai me dominando Vou em busca de você Vou nos lugares onde a gente sempre se encontrava No pensamento vou levando mais que mil palavras E a frase certa pra dizer que eu amo você Estou cansado de sofrer e de pesar de bar Chega de tanto sofrimento, chega de chorar Está estampado na cara, eu só amo você Olha aqui, como estou tão só Ao dormir, vai ser bem melhor Sonhar com você, voltando Em sonhos te ver, chegando Olha aqui, como estou tão só Ao dormir, vai ser bem melhor Sonhar com você, voltando Em sonhos te ver, chegando Oh, oh, oh Paixão que machuca, faz assim não, André Quantas vezes eu te fiz chorar, do nada Sem você tá difícil seguir, na estrada Mando mensagem, mas você não responde, não quer me escutar Não me abandona, me compreenda, me telefona Liga aí, eu preciso te ouvir, quero te amar São sintomas de amor, então vem a minha flor, preciso te abraçar Liga aí, eu preciso te ouvir, quero te amar São sintomas de amor, então vem a minha flor, preciso te abraçar Quantas vezes eu te fiz chorar, do nada Sem você tá difícil seguir, na estrada Mando mensagem, mas você não responde, não quer me escutar Não me abandona, me compreenda, me telefona Liga aí, eu preciso te ouvir, quero te amar São sintomas de amor, então vem a minha flor, preciso te abraçar Liga aí, eu preciso te abraçar Liga aí, eu preciso te ouvir, quero te amar São sintomas de amor, então vem a minha flor, preciso te abraçar Quem sabe, não vai ser assim Só Deus sabe, só Deus sabe, amor, você ainda vou ter você pra mim Oh, paixão, valorizo cada minuto ao seu lado Porque conheço a dor de cada segundo longe de você Forró, origem moral Eu quero seu amor, agora Porque amanhã, quem sabe Você pode encontrar outro alguém, se apaixonar Vou ficar assistindo ele no meu lugar Passando com você de mãos dadas na rua E aos muitos que eram de prazer, você de solidão E ele com você esbanjando paixão Trocando carícias no clarão da lua Quem sabe, não vai ser assim Só Deus sabe, amor, você ainda vou ter você pra mim Quem sabe, não vai ser assim Só Deus sabe, amor, você ainda vou ter você pra mim E pra cantar com a gente, chega aí nossos parceiros Eu quero seu amor, agora Porque amanhã, quem sabe Você pode encontrar outro alguém, se apaixonar Vou ficar assistindo ele no meu lugar Passando com você de mãos dadas na rua E aos muitos que eram de prazer, você de solidão E ele com você esbanjando paixão Trocando carícias no clarão da lua Quem sabe, não vai ser assim Só Deus sabe, amor, você ainda vou ter você pra mim Quem sabe, não vai ser assim Só Deus sabe, amor, você ainda vou ter você pra mim Quem sabe, não vai ser assim Só Deus sabe, amor, você ainda vou ter você pra mim Quem sabe, não vai ser assim Só Deus sabe, amor, você ainda vou ter você pra mim Por favor, origem moral Hoje amanhã, esse bebeto Levantei-me revoltado Porque eu sonhei com ela Hoje eu vou encher a cara Dois corações que se amam Nunca pode separar Nasceu pra ficar juntinho Nasceu pra poder amar Levantei-me revoltado Levantei-me revoltado Levantei-me revoltado Tenho vontade de chorar Com um litro de bebida Hoje eu vou encher a cara Hoje eu vou encher a cara Dois corações que se amam Nunca pode separar Nunca pode separar Nasceu pra ficar juntinho Nasceu pra poder amar Dois corações que se amam Nunca pode separar Nunca pode separar Nunca pode separar Nasceu pra ficar juntinho Nasceu pra ficar juntinho Nasceu pra poder amar Eu vou encher a cara Oh, origem moral Falando de amor Me afastei, não deu pra viver com você De longe talvez, meu coração vai entender Chorar agora é bem melhor do que sofrer depois Chegou o fim dessa história feita por nós dois Eu te falei Você não quis compreender Bem que eu tentei Deixa bem claro pra você Procuro a felicidade nos braços de alguém Alguém que seja meu abrigo e me passe além E juntos na praia caminhar Brincar de caracol Apreciar o azul do mar Vendo o pôr do sol No oceano navegar Escadear o sol É o cair a noite e nos amar Embaixo do lençol E pra cantar com a gente Meu parceiro Romil do Matos Oh, camisa sensual Deixa comigo Sandrinho Romil do Matos, camisa sensual E origem moral, cantando junto Vem 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 e afastei Não deu pra viver com você Que é longe talvez Meu coração vai entender Chorar agora é bem melhor do que sofrer depois Chegou o fim dessa história feita por nós dois Eu te falei Você não quis compreender Vem que eu tentei Deixa bem claro pra você Procuro a felicidade nos braços de alguém Alguém que seja meu abrigo e me fazer além E juntos na praia caminhar Brincar de caracol Apreciar o azul do mar Vendo o pôr do sol No oceano navegar Pescar de alzão No caído noite e nos amar Embaixo do lençol E juntos na praia caminhar Brincar de caracol Apreciar o azul do mar Vendo o pôr do sol No oceano navegar Escar de alzão E ao cair a noite e nos amar Embaixo do lençol Quando eu moçara forro e de moral Sucesso pra você, moçara Satisfação imensa cantar com você, meu parceiro Porró Origem moral Ô madrão Eu vou te esperar Até você voltar Pois eu nunca entendi Por que que te perdi Vem comigo Não Não consigo acreditar Que nunca mais te vi Nunca mais toquei seu corpo Nunca mais senti O seu beijo sobre o meu O meu corpo sobre o seu Sim Eu exijo de mim mesmo a resposta Não é possível que quando a gente se gosta A pessoa sumir Eu nunca mais a vi Minhas noites Me jufocam nesse quarto Cama fria Coração desiludida Alma vazia Eu vou te esperar Eu vou te esperar Até você voltar Pois eu nunca entendi Por que que eu te perdi Minhas noites Me sufocam nesse quarto Cama fria Coração desiludida Coração desiludida Alma vazia Eu vou te esperar Até você voltar Pois eu nunca entendi Por que que eu te perdi E essa vai especialmente Pra meu brother Maranhão E Maria N Em Taguatiga Tocantins Sim Eu exijo de mim mesmo a resposta Não é possível que quando a gente se gosta A pessoa sumir Eu nunca mais a vi Minhas noites Me sufocam nesse quarto Me sufocam nesse quarto Cama fria Coração desiludida Alma vazia Eu vou te esperar Até você voltar Pois eu nunca entendi Pois eu nunca entendi Por que que eu te perdi Minhas noites Me sufocam nesse quarto Me sufocam nesse quarto Me sufocam nesse quarto Cama fria Coração desiludida Minhas noites Me sufocam nesse quarto Eu vou te esperar Eu vou te esperar Eu vou te esperar Minhas noites Minhas noites Minhas noites Minhas noites Pra sempre vou te amar Pra onde eu estiver Pra sempre vou te amar Eu sei minha mulher Por que te amo tanto Venha presteira a falta Que faz no meu coração Oh, oh, origem moral Como moçada de todo o Brasil Olha nós de novo ali, ó Volume 4 Com a cidade para em cada esquina A te procurar Essa saudade que me alucina Sem você não dá Sem seu amor Eu tô ficando louco Nem posso dormir É madrugada sofrendo calado Meu coração está acelerado Sem você aqui É madrugada sofrendo calado Meu coração está acelerado Sem você aqui Eu sempre vou te amar Pra onde eu estiver Pra sempre vou te amar Venha ser minha mulher Porque te amo tanto E essa dor do pranto Não pode ser em vão Pra sempre vou te amar Pra onde eu estiver Pra sempre vou te amar Venha ser minha mulher Porque te amo tanto Venha presteira a falta Que faz no meu coração Com a cidade para em cada esquina Pra te procurar Essa saudade que me alucina Essa saudade que me alucina Sem você não dá Sem seu amor eu tô ficando louco Nem posso dormir É madrugada sofrendo calado Meu coração está acelerado Sem você aqui É madrugada sofrendo calado Sem você aqui É madrugada sofrendo calado Meu coração está acelerado Sem você aqui Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Pra onde eu estiver Pra sempre vou te amar Venha ser minha mulher Porque te amo tanto E essa dor do pranto Não pode ser em vão Pra sempre vou te amar Pra onde eu estiver Pra sempre vou te amar Venha ser minha mulher Porque te amo tanto Venha presteira a falta Que faz no meu coração Forró Origem Moral Olha o batidão aí Forró Origem Moral Chega na lei Puxa o fole Sobrião Vai Vai Se é fona Ou se o safoneiro é desses Que toca forró até amanhecer Puxa o fole Da safona Safoneiro toca Já te arrasta o pé Bota pra moer No meio do terreiro A mulher até grita Dança não se cansa Beba o que vier Pisa miudinho Sufoneira agita Toca, 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 toca Toca um chamamé É noite Como está lindo o luar Eu vou sair pra tomamé Pra dançar forró Para farrear É festa Hoje é final de semana Aqui todo mundo dança E ninguém se cansa E ninguém se cansa É bacana Se é fona Ou se o safoneiro é desses Que toca forró Que toca forró até amanhecer Puxa o fole A mulher até amanhecer A mulher até grita Dança não se cansa Beba o que vier Pisa miudinho Sufoneira agita Toca, 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 toca É noite Como está lindo o luar Eu vou sair pra tomamé Pra dançar forró Oh, para farrear Oh, para farrear É festa Hoje é final de semana Aqui todo mundo dança E ninguém se cansa A farre é bacana É foda Ou se o safoneiro é desses Que toca forró até amanhecer Puxa o fole da safona O safoneiro toca Chuta até bota pra moer No meio do ferreiro A mulher até grita No meio do ferreiro Dança não se cansa Beba o que vier Pisa miudinho Sufoneira agita Toca, 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 toca Toca um chamamé Se é fona Ou se o safoneiro é desses Que toca forró até amanhecer Puxa o fole da safona O safoneiro toca Chuta até bota pra moer No meio do ferreiro A mulher até grita Dança não se cansa Beba o que vier Pisa miudinho Sufoneira agita Toca, toca, toca Eu quero ver a galera curtir Ei, ei, ei Origem moral tá chegando aí Valaçando 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 Volume 4 Valaçandrinho Puxa o fole, meu parceiro Forró Origem moral É origem moral, todo mundo dança no meio do salão É origem moral, a galera dança sobe poeira do chão É origem moral, todo mundo dança no meio do salão É origem moral, a galera dança sobe poeira do chão A festa tá animada, o forró tá bom, vou pedir pro DJ aumentar o som Desce uma birita que eu quero é beber, pra tocar forró até amanhecer A festa tá animada, o forró tá bom, vou pedir pro DJ aumentar o som Desce uma birita que eu quero é beber, pra tocar forró até amanhecer Ei, 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 eu quero ver a galera curtir Ei, 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 origem moral tá chegando aí Ei, 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 eu quero ver a galera curtir Ei, 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 origem moral tá chegando aí Bora balançar senhor Toca safonê Esse safonê é lá do Rio Grande do Sul A festa tá animada, o forró tá bom, vou pedir pro DJ aumentar o som Desce uma birita que eu quero é beber, pra tocar forró até amanhecer A festa tá animada, o forró tá bom, vou pedir pro DJ aumentar o som Desce uma birita que eu quero é beber, pra tocar forró até amanhecer Ei, 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 eu quero ver a galera curtir Ei, ei, origem moral tá chegando aí Ei, 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 eu quero ver a galera curtir Ei, ei, origem moral tá chegando aí Ei, 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 ei loneliness Transcrição e Legendas Pedro Negri